E hoje temos dois convidados, primeiramente vamos entrevistar o doutor Abraão Lopes, advogado, professor universitário, especialista em direito eleitoral. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão. Boa Tarde Robson, satisfação estar aqui. Hoje o professor estará lançando um livro, qual é o título do livro? Isso, é um livro a respeito das implicações da lei da ficha limpa, um livro intitulado Democracia, Cidadania e Ineligibilidades. Nós fazemos uma análise da aplicação da lei da ficha limpa, contextualizando com a ideia de democracia. Como compatibilizar a aplicação da lei, que é um anseio popular, tirar os fichas sujas da política, da possibilidade de ser candidato, sem desrespeitar, porém, o direito fundamental à candidatura. Que, na verdade, antes do próprio direito fundamental à candidatura, está o direito fundamental à política, a você ser um ser político e participativamente da política. Porque está entre os direitos fundamentais assegurados pela Constituição, né? O direito, a expressão correta é o direito político, o direito de cidadania, né? Isso, a chamada cidadania passiva, né? Cidadania passiva. Que é o direito de ser candidato, em contraponto à cidadania ativa, que é o direito do eleitor de votar, de escolher aquele seu representante. E trazendo para um caso muito concreto, nós teremos em breve, né? Se tudo correr bem, se nada mudar na nossa democracia, que vez ou outra algumas coisas esquisitas têm acontecido, passando o próprio judiciário também. Mas eu lhe pergunto, se nós tivermos normalmente as eleições no pleito de outubro, e nós sabemos que hoje há um dos candidatos que pontua mais forte nas pesquisas, que é o ex-presidente Lula, mas ele hoje encontra-se preso e, mesmo assim, coloca a possibilidade real de ser candidato e, me parece, insistir nesta linha. Qual é, do ponto de vista jurídico, a sua opinião a respeito? A prisão por si só, Robson, ela não causa nenhum impedimento à candidatura. O mesmo preso, ele pode ser candidato à presidência. É, o que causa impedimento à candidatura é a condenação por órgão colegiário, que hoje já existe. Então, em razão de ter sido condenado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região por um crime contra a administração pública, já existe hoje, em tese, uma ineligibilidade. O que eu digo é que a prisão por si só, ela não é o motivador do impedimento da candidatura, e sim essa previsão da lei da ficha limpa. O que é que vai acontecer? A despeito de, em tese, haver uma ineligibilidade, nada impede que seja feito o pedido de registro de candidatura, porque essa ineligibilidade precisa ser afirmada em concreto pela Justiça Eleitoral. Então, ele pode se registrar mesmo na condição de estar preso e mesmo na condição também de ter esse problema de condenação na primeira e segunda instância. Isso, ele deverá apresentar o pedido de registro até o dia 15 de agosto, e aí caberá à Justiça Eleitoral, através do Tribunal Superior Eleitoral, analisar se de fato está presente essa ineligibilidade, como provavelmente estará. E aí, até o momento em que o TSE julgue esse registro, inclusive a possibilidade de realização de campanha normalmente. Mesmo preso, e aí tem uma dificuldade logística, vamos dizer assim, mas a campanha, segundo a lei, ela poderia continuar sendo feita. E como é que fica, por exemplo, tem um dispositivo na lei que diz o seguinte, a partir de tal dia do período de campanha, nenhum cidadão pode ser preso. Mas no caso dele, que já está, isso retroagiria ou não? É, na verdade, a prisão dele já é anterior a essa previsão constitucional, né? Na verdade, o Código Eleitoral estabelece que os candidatos não podem ser presos 15 dias antes da eleição e o eleitor comum 5 dias antes da eleição. Como, no entanto, a prisão é anterior, não haverá um relaxamento da prisão em razão dessa possibilidade. E uma outra questão que nós podemos fazer ainda em relação a esse tópico é o seguinte, até compartilhando essas informações que você acabou de colocar para o telespectador com a questão da cidadania e da democracia também, a democracia é o governo do povo, né? Se você for atentar ao sentido mais popular da democracia, é a manifestação maior da vontade do povo, da vontade popular. Pelas pesquisas, ele é o primeiro colocado. Isso, de alguma maneira, pode se sobrepor a essas questões que estão colocadas que podem vir ou não a impedir que ele seja candidato efetivamente? Robson, a lei de ineligibilidade prevê impedimentos à candidatura. E nós não podemos esquecer que a lei é o instrumento maior da democracia. Então, seja para bem, seja para o mal, a lei deve ser aplicada. É a lei, por exemplo, que o assegura fazer campanha até que o julgamento do seu registro indeferindo aconteça. E a lei também que, em tese, estabelece a distância de uma ineligibilidade. Então, ainda que haja um anseio popular, a reserva é a reserva legal. A lei deve ser aplicada. Nós tivemos no Rio Grande do Norte, por exemplo, algumas candidaturas em situação semelhante, onde constou, inclusive, na urna até a véspera da eleição, a própria fotografia daquele candidato que não poderia, digamos assim, estar naquele momento específico disputando o voto. Isso ainda é possível? Esse é o debate mais atual hoje na Justiça Eleitoral, porque o Tribunal Superior Eleitoral tem até o dia 17 de setembro para julgar os registros para o Presidente da República. E o debate que surge é o seguinte, é se o candidato, mesmo tendo o seu registro indeferido pelo TSE e recorrendo ao Supremo Tribunal Federal, se ele pode manter a candidatura. O candidato subjúdice. Exatamente. E aí manter a candidatura significaria, inclusive, ter o seu nome na urna. A princípio, hoje, a compreensão que se tem do que vem lá de Brasília do TSE, é que o TSE deverá, provavelmente, impedir a campanha após o indeferimento do registro, o que vai significar que o nome desse pré-candidato que está tendo o registro indeferido não iria para a urna. Caberia ao partido, desejando, substituir, justamente para evitar que haja uma substituição às vésperas do pleito. Essa substituição também tem que acontecer no prazo de 20 dias antes da eleição. 20 dias antes da eleição. E eu lhe pergunto, você que, certamente, como todo brasileiro, mas você, advogado, acompanhou toda essa trajetória de ações, de decisões judiciais, a primeira instância que condenou com o juiz Sérgio Moro, na segunda instância, o Tribunal Regional Federal, e muito se ouve que a situação real mais complicada do ex-presidente seria em relação ao sítio de Atibaia, mas se fosse tocar adiante, não daria tempo de, digamos assim, efetivar ações no sentido de puni-lo, prendê-lo, e isso daria um time, daria um tempo para que ele conseguisse ser candidato sem maiores problemas. E, em virtude disso, acelerou-se o processo que já estava em curso, que foi o do Triplex, onde muitas coisas do próprio processo são questionadas, inclusive até de ausência de provas. Ou seja, isso teria sido empurrado para acelerar no processo de tentar puni-lo para, no fim das contas, tentar impedir que ele fosse candidato. Qual é a sua visão a respeito? Robson, a despeito do anseio popular de uma parte da população, a advocacia eleitoral vem com muita preocupação nesse tipo de movimento. O casuísmo aplicado aos processos judiciais é sempre muito perigoso. E, mais do que isso, todo denunciado, ele tem a garantia de que somente será condenado se houver provas suficientes, provas robustas. Ainda que haja uma pressão popular. E que também só poderá ser preso após o trânsito e julgado. Isso me parece que é uma outra coisa muito grave da Suprema Corte do país, Supremo Tribunal Federal, que poderia, inclusive, ter julgado um processo que valesse para todo mundo. Para dizer, afinal de contas, qualquer cidadão brasileiro, ele, na hora de uma segunda condenação, condenação de segunda instância, ele já pode ser preso ou não. Como me parece que não poderia, aí tentaram botar o primeiro processo de Lula para prendê-lo. Isso é o casuísmo de que eu falava. E a Constituição, como a lei, ela é uma salvaguarda da democracia. A partir do momento que, cedendo à vontade popular de alguma parte da população, o Supremo Tribunal Federal excepciona o que está na Constituição para aplicar uma prisão que não tem autorização constitucional, isso é extremamente prejudicial para o Estado democrático e direito. A Constituição foi ferida? De forma, vamos dizer assim, direta, a compreensão nossa é que sim. Claro que há interpretações, o direito ele admite, interpretações, mas a previsão da Constituição brasileira é no sentido de somente estabelecer uma prisão após o trânsito julgado da condenação, que nesse caso não aconteceu ainda. Nos fale mais sobre o livro que você estará lançando hoje. Isso, o livro será lançado hoje na Galeria Fernando Chiriboga, lá no Midway, a partir das 18h até as 22h. E é um livro que trata de temas afetos à graduação, à pós-graduação em direito eleitoral, mas também uma aplicação muito prática deste livro para os operadores de direito eleitoral. Por exemplo, o que é que nós temos de prático interessante para o próprio cidadão que não seja profissional da área eleitoral, que não seja político nem assessor? Hoje o grande debate que existe, Robson, é até que ponto as ineligibilidades devem ser aplicadas respeitando a vontade popular de limpar o processo eleitoral, de tirar o cicha suja da política, mas ao mesmo tempo respeitando o direito fundamental à candidatura. E aí eu proponho uma análise que possa harmonizar as principais ineligibilidades, não restringindo demais o direito, mas ao mesmo tempo moralizando, na medida do possível, o processo eleitoral. Muito bem. Então, repetindo, né, hoje o lançamento do livro, hora local e acesso livre, o pessoal pode chegar, como é que funciona? Exatamente. Na Galeria Fernando Chiriboga do Midway, a partir das 18h e até as 20h, justamente para poder atender o pessoal que sai do trabalho e aqueles que também trabalham até mais tarde, estaremos lá lançando o livro. Muito obrigado, professor Dr. Abraão Lopes, pela sua presença no Boa Tarde Cidadão.